Vamos para o quadro Expectativa vs Realidade, aquele momento sincerão aqui do Cabral. Pega papel e caneta e anota essas dicas maravilhosas sobre expectativa e realidade. Começarei, adivinha, com o Nando. Nando! Caraca, ele tava dormindo, que eu boto a jura, e vem isso aqui, ó. Vamos lá. Expectativa e realidade sobre vida de artista. Vida de artista, a gente, que quando pensa, as pessoas pensam na vida de artista, imagina você viajando pra lugares luxuosos, ficando em hotéis incríveis. Realidade é você acordando seis da manhã atrasado pro voo em Dracena, sacou assim? A realidade é muito triste, irmão. Porque a realidade não é igual. Porque, juro pra você, a pessoa diz, vai, tem um camarim luxuoso. Tinha um camarim do show que eu fazia, que ele era no banheiro dos deficientes, sabe? E então, toda vez que via... Você lembra desse show de Suzano, né? Suzano. Toda vez que o cadeirante ia fazer shows, tu tinha que sair do teu camarim e aguardar na rua. Esse é todo o glamour, assim, da vida. As pessoas se iludibriam muito que a vida é boa. É só festa. É. E é um pouco, né? É um pouco. É. Eu vou pro Rafa. Rafa, joga. Expectativa versus realidade. Férias em família. Férias em família. Férias em família, uma vez saindo pra viajar, tudo preparadinho. Carro já tinha... Eu gosto muito de ser coroa. E o coroa sempre respira o carro antes de sair, né? Ser o quê? Eu gosto de ser coroa. Eu gosto de ter atitudes de um coroa, de 40 e poucos anos e 30. De quê? De 40 e poucos anos. Não, não, parei. Como é que é, Rafael? Oi? 40 e poucos anos. O que que tá acontecendo, Rafael? E esse é o seu coroa? É isso, Rafael? Eu já tô quase lá também, irmão. Eu já não tô quase lá mais, porque já passou pra mim. Desculpa, Cambota, desculpa. Eu sempre acho que todo mundo aqui nasceu em 80, esqueça de 64. Aí... Sacanagem, eu falo essas coisas, mas tudo verdade. Aí... Musiquinha preparado, bolsa, tudo organizado. Sentei, vem minha esposa. E eu animado, minha mulher. Maravilha, amor. Só passar na casa de mamãe, que minha mãe vai. Falei, minha sogra vai, ela vai. Relaxado, uma das melhores férias, sem dúvidas. Porque eu fiquei recebendo foto em casa, eu não fui. Fiquei recebendo foto em casa. Que o melhor é a gente evitar, evitar. Porque às vezes é coisa que fala... Ô, Tiago, vou com você. Beijo, sogra. Eu falo essas coisas aqui, mas... Expectativa versus realidade da despedida do solteiro. Ah, despedida do solteiro. A expectativa é que seja tequila no olho e colírio no copo. Essa é a expectativa. A expectativa é que a gente bote pra... Todo mundo sai comendo, todo mundo, todo mundo gemendo em espanhol. Isso, irmão. Isso, isso, irmão. Isso, irmão. Isso, irmão. Mas a realidade é os brothers reunidos mesmo no churrasco, falando isso aí, rapaziada. Enquanto as mulheres estão dando e falando isso, irmão. Isso, irmão. Isso, irmão. Isso, irmão. Isso, irmão. É isso. Rodrigo, expectativa versus realidade e promessa de ano novo. Bicho, esse ano eu prometi duas coisas. Eu prometi que ia... Eu disse, eu vou tirar um ano sabático da cerveja. Aí eu vou passar um ano assim, sem beber, assim. Aí... Dia dois, já... Aí eu tô surpreso... Eu tô surpreso de ter durado dia um. É que dia um eu tava de ressaca. Do Réveillon, que eu bebi bastante. E aí eu disse, vou parar de comer essas coisas de... Vou começar a ter uma comida, tipo... Fazendo em casa, assim. Tipo, uma comida organizada, assim, sabe? Tipo, com o nutriente que precisa. Só o necessário, assim. E aí eu virei VIP no iFood. Aí agora eu não pago mais taxa de entrega de tanto que eu pedi. Olha que demais. Que doideira. Aí agora é sério. Eu pago um pouco lá e não sei o quê. Eu tenho essas coisas. Eu sou plus agora. Eu peço só taxa de entrega agora caríssima em São Paulo. Tipo, delivery de 35 reais. O meu risoto vem de Corolla agora. É.